Essa que eu queria mostrar pra vocês, é um pedido que eu queria fazer. Pode fazer. A gente tenta sempre bater em causas sociais, entendeu? Porque a gente sabe que o trap às vezes fala muito de porra, putaria, drogaiada. E falta uma mensagem, muita gente reclama. A gente quer trazer a mensagem também. E uma parada que tá rolando muito pesada agora é a gordofobia, né? A galera vê gorda assim, porra, já quer zoar, não sei o que. Aí, porra, vários gordos passam vários problemas, tipo, de querer sentar na cadeira e ficar apertado, entendeu? Eu já, eu não queria falar nisso, eu acho muito pessoal, inclusive outras vezes eu já neguei, já, mas eu vou falar a verdade. Eu já fui gordo. Ele foi gordão, mano. E todo mundo que me conhece no meio da comédia, assim, me conheceu gordo, entende? Entendi. Não sei o que eu sofri e a história, e eu já tive 108 quilos. Tinha peito, não tinha? Tinha seios. Tinha seios, não tinha seios. Foda, mano, não é brincadeira, mano. Tinha seios formados e grandes e leitosos, tipo, bem grande. E todo mundo, ah, vai Tetinha no stand-up. Lucas Tetinha. Aí é foda. Ele mesmo, as filhas da puta me chamavam, entende? Me conheceu gordo e não respeitava. Só que... Sabe mamilo que parece peperoni? Danone também. O Danete, sabe Danete? Parecia muito o Danete. Aí, porra, aí então ele suado no stand-up. O stand-up ia ficar parado, falando. Aí ele suava pra caralho, mano. Relaxa aí. Para aí. Come tapioca. Aí, mano, a gente fez essa música e eu também tenho experiência com o gordo. Nunca fui, né? Mas eu tenho um pai que é gordo, entendeu? Então, lá eu vejo a dificuldade dele, às vezes, de subir uma escada. Pode crer. É foda, mano. E aí vocês fizeram um som sobre isso aí. Toca aí, toca aí. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Você vai gostar. Essa se chama... É uma família, né? Fat Family. Fat Family, não. Somos uma grande família. Todo mundo quer ex-gordo. Só um pedacinho, só um pedacinho. Amy Gordo. Então essa aí eu vou lançar como Amy Gordo. O meu nome é... Fat Family. Fat Family. Fat Family. Só um pedacinho, só um pedacinho. E um refrigerante. Quero nesse big... Franchêcheeef. Três... Foda o molho e salto no meu pato. Pega uma castanha, traz um pique cheio. Hoje eu quero calda no meu ice cream. Traz uma batata pro meu Burger King. Bota o molho e salto no meu Hot Dog. Mortão, amor, não. É gordo, é gordo. Mortão? É gordo, vai. Hoje eu quero calda no meu ice cream. Traz uma batata, pesado demais. Agora. É de morta. Esse gosta de uma torta Essa aí não passa fome O nome dela é Alcione Salve marrom Marrom bombom Mano, eu adoro comer um bombom Marrom bombom Perco o amigo, mas não perco a refeição Valeu, valeu, é isso aí É prévia É prévia, essa tá pesada A gente quis terminar com uma frase impactante Que é isso, uma coisa que eu sempre levei a sério Quando eu era gordo, que eu perdi o amigo Mas não perdi a refeição Quando vocês iam na casa do amigo Sempre aceitavam Quer almoçar? Tudo, tudo Quando eu começava a comer muito Ele falava, isso não é janta não